Alô galera, eu e o pessoal aqui da Fit Dance preparamos a coreografia oficial da minha música Chachado no Chiado. Fiquem ligados, vocês vão adorar, eu tenho certeza. Porque Fit Dance, mexe com a gente! O que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha! Anariei, alavantou, olha a chuva, choveu, passou! Os ciganos cantam pra lua, e a noiva canta para o seu amor! É chachado no Chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, vai fogo de São João! Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria bonita nos braços de Lampião! É chachado no Chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João! Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria bonita nos braços de Lampião! A minha flor desabrochou, do meu casulo a borboleta voou! Estrela, que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha! Estrela, que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha! Ana Riei, Ana Riei, Ana Bantum, olha a chuva que passou! Os ciganos cantam pra lua, e a noiva canta para o seu amor! É chachado no Chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João! Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria bonita nos braços de Lampião! Não é chachado no Chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João! Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria bonita nos braços de Lampião! É o barramalho! É o barramalho! Uhul! Uhul! Lúcia! Uhul! 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 Estrela! Vamos pra quadrilha! Viva São João! Viva São João! Ana Riei, Ana Bantum, olha a chuva que passou! Os cigarros cantam pra rua, e a noiva canta para o seu amor! É chachado no Chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João! Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria bonita nos braços de Lampião! É chachado no Chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João! Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração Que nem Maria bonita nos braços de Lampião Você joga com a bunda no chão Quando ela farra e o bumbum no chão Chão, chão, chão